Quando você vem com essa cara De menina levada Pensando besteiras Pega um arrepio na pele E dá água na boca De ficar com você Você não tem um fico de vergonha Que todo homem sonha Ter alguém assim Realizando minhas fantasias Taras e manias Você vem pra mim É uma leite na mesa É uma louca na cama Na maior sapateza Você diz que me ama Me fazendo a cabeça Ouvir terra de loucuras Quando você começa Ninguém se segura E mexe, remexe Se encosta, se enrosca Reabre, se encosta pra mim Me agarra, me arranha Me arranha Não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remexe Se encosta, se enrosca Se abre, se encosta em mim Me agarra, me arranha Me arranha, não muda que eu quero você Sempre assim Me agarra, me arranha, não muda que eu quero você Se encosta, se encosta em mim Me agarra, me arranha, não muda que eu quero você E mexe, mexe, se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me arranha, não muda que eu quero você Me agarra, me arranha, não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remexe Se encosta, se enrosca Se abre, se encosta pra mim Me agarra, me arranha, não muda que eu quero você Sempre assim Quero você Sempre assim Olha que eu quero você Sempre assim